Por você A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Por você, mudarei até o meu nome Eu me verei crepe de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu diria mais ser reino escuro eu Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, por você Eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Por você, por você Por você, por você Eu moraria até o meu nome Eu me verei crepe de fome Eu desejaria todo dia a mesma mulher Eu desejaria até o meu nome Eu me verei crepe de fome Por você, por você Por você, por você Por você, por você Por você, por você Por você Por você, por você Por você, por você Amém